Com o objetivo de investir em melhorias em áreas da gestão pública, como saúde, educação e segurança, o Legislativo de Novo Hamburgo, por meio do presidente Antônio Lucas do PDT e demais vereadores, fará o repasse de 1,3 milhão de reais ao Executivo. O recurso é resultado da economia feita pela Câmara de Vereadores durante o ano de 2016. De acordo com a assessoria de imprensa do Legislativo, o montante é relativo às dotações orçamentárias da Câmara que sofreram reduções de valores, como vencimentos e vantagens fixas aos servidores, gratificações de tempo de serviço, subsídios e diferentes serviços prestados à casa, entre outros. O orçamento da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, previsto para 2016, é de R$ 14.287.902. Desse valor, R$ 1.300.000 serão devolvidos ao Executivo.